Vamos jogar pessoal, o bagulho vai ser louco E aí galera do canal Assopra Fitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo galera Pessoal, uma das coisas mais marcantes de um jogo Acaba sendo o seu menu né, a tela de título Porque essa vai ser a primeira coisa que você vai lembrar do game pessoal E quando o menu é organizado e divertido e simples, marca muito Ainda mais quando você pode jogar de algum modo secreto no menu Antes do próprio game E é exatamente disso que vamos falar hoje aqui no canal pessoal Então com vocês, 10 games com menus criativos e divertidos Não esquece do like pessoal que ajuda muito E daqui a pouco comenta qual que é o seu menu predileto dos videogames, beleza? Deixa eu apertar aqui o continue agora Vamos nessa! Galera, vamos começar com um game que é meio desconhecido Eu joguei esse game antigamente Ele se chama Zero Tolerance É do Mega Drive, é um jogo de 1994 Olha só mano, os gráficos deles são tão velhinhos Mas sabe, tão bem feito, tão caprichado É muito louco Acontece que o estúdio que fez esse game Manjava bastante de iluminação e de gráficos 3D E eles já queriam mostrar isso logo no menu do jogo Mesmo essa tela de título sendo bem simples É muito bonita Dá uma olhada aqui demais Bonitona Que não fez tanto sucesso aqui Na verdade pelo que eu sei só fez sucesso nos Estados Unidos Mas eu joguei esse game É muito louco mesmo O menu principalmente A tela de título top E pessoal, em 2017 um fã louco desse game até fez um remake Olha só que demais Mesmo o game não sendo tão clássico e nostálgico como o antigo Eu vou estar deixando o link na descrição pra quem quiser dar uma olhada Pessoal, como eu falei no começo do vídeo Quando você pode interagir com o menu é muito massa E são poucos games que conseguem fazer isso muito bem Mas um ótimo exemplo mesmo é o Plants vs Zombies Com o seu menu interativo Que você pode clicar em vários lugares e fazer várias coisas bem massa Eu poderia citar um monte de nomes pessoal O Stardew Valley O Gunman Cliff O Warware E o Terraria Geralmente né, esse tipo de interação é um segredo E é feito pro jogador passar o tempo Se divertir Mano, geralmente games que capricham muito na tela de menu E também na música da tela São games de RPG, certo? Pode reparar Todo RPG tem um menu e uma música marcante É só você ó Derrubar o celular e quebrar tudo Como por exemplo o Shadow Blade Chronicles No menu desse game ele já te apresenta a espada Monado Que é uma espada poderosíssima E você já entende a importância da espada no game todo O menu já te passa isso É muito louco É muito bonito Tô quase já suando pelos olhos Que louco Galera, o quarto lugar da nossa lista vai acabar ficando com o game Heroes of Might and Magic 5 Que tem um menu muito épico Não é só a música boa e o visual bonitinho Enquanto você tá no menu Rolam as batalhas aí do lado É bem feita Dá vontade de ficar assistindo um montão Claro, até ela começar a repetir tudo de novo Mas daí você vai jogar Já deu, aproveitou a batalha E vamos que vamos pro jogo O menu é muito bom também Galera, vocês que já me acompanham há um tempo Sabem com certeza que eu amo Mortal Kombat Então a gente não pode deixar de falar do Mortal Kombat de 2011 O menu ele é muito cabuloso, né? Uma luta entre o Scorpion e o Sub-Zero Quando você dá play BOOM! Rola um socão cabuloso Vale a pena também citar galera Que uma espécie de menu que tem nos games do Mortal Kombat É o modo Crypt O modo Crypt em que você vai desbloqueando as coisas pelo game Usando os túmulos do cemitério É muito massa E eu não podia lhe deixar de citar aqui no quinto lugar da nossa lista galera Pessoal, no começo do vídeo eu falei de um game bem antigo com um menu muito massa Outro game galera que é sensacional também e é clássico É o Super Metroid do Super Nintendo É uma das telas de menu mais imersiva de todos os tempos Você já sente o clima do jogo aí mesmo A trilha sonora pesada e tensa Vários corpos espalhados Tudo isso combinado com a simplicidade maravilhosa do jogo Torna esse menu, essa tela de título Uma das mais marcantes de todos os tempos E está merecida aqui o sexto lugar do nosso vídeo Estilo Isso é algo muito importante em um menu E o game Hotline Miami fez isso de um modo sensacional O menu pessoal, além de ser muito estiloso e maneiro Ele conta com uma trilha sonora massa e segredos galera Tem uma curiosidade muito massa pessoal Que no Hotline Miami 2, quando você termina o game Você volta né, depois de zerar E no menu vai estar Hotline Miami 3 E a cidade toda destruída Muito louco Um game, aliás uma franquia de games que sempre tinha algo pra você ficar mexendo no menu É o Metal Gear Solid No Metal Gear Solid 1 por exemplo Você já podia mexer nas cores do menu Da tela de título E isso acabou se repetindo no Metal Gear Solid 2 Também no Metal Gear Solid 3 Com poucas diferenças Mano, e no Metal Gear Solid 4 Bom, é absurdo Ela é bem longa e dramática E até pode rolar um comercial bem tosco What the fuck? Mano, e é claro que um dos pais dos games em 3D O Super Mario 64 Não podia faltar aqui nesse vídeo Mano, a Nintendo já queria mostrar que tava manjando dos 3D no menu do jogo Então quando você entra no menu Vai ter a cabeça do Mario 3D E você pode ficar brincando com ela Você pode puxar e torcer ali E dar carinha aí do italiano bigodudo muito louco Não tinha uma pessoa, galera Que não ficava um tempão lá puxando o nariz do Mario Trollando, coitado mesmo O coitado está sendo juteado nessa tela, basicamente Pra finalizar esse vídeo, mano Não podia faltar, né Esse clássico game Que tem uma das telas de menus mais enigmáticas e secretas de todas Que é o Call of Duty Black Ops, pessoal Se você não sabe do que eu tô falando Você vai ficar de queixo caído Nesse game, galera O menu dele Você vê o nosso personagem preso numa cadeira de tortura, né Em uma sala muito bizarra O segredo, pessoal É que se você apertar Se não me engano Os analógicos do controle Faz tempo que eu não faço isso Mas eu fazia O personagem, ele arrebenta E se levanta da cadeira E sai andando E aí, pessoal Você pode interagir com várias coisas Tem vários segredos Inclusive, você pode no computador aí do sistema Digitar DOA Que você vai liberar o modo muito louco do game Que é o minigame do Call of Duty Black Ops Muito cabuloso, galera Mas, pessoal do meu coração Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Gostado desses menus muito loucos Não esqueça de comentar o que você achou E dar o like que a gente combinou Beleza, galera Ajuda muito Muito obrigado a todo mundo que me acompanha Vocês são demais As minhas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Tá tudo aqui na descrição Então me segue lá Vamos conversar E tamo junto, galera Se cuide, pessoal Tamo junto mesmo E até a próxima, galera Um grande abraço do Guzang E falou, pessoal